...de urbanizar estas áreas, dando dignidade a todas as famílias. Um abraço a todos e Deus abençoe. E falou, falou o nosso vinte, falou o Rui. Quem quer ouvir o Lisandro agora, levante a mão? Todos nós queremos. Eu vou pedir ao pessoal lá do fundo, na hora que o Lisandro estiver falando aqui, que é baixo dos bandeiras, e eu sei que tem muita gente da comunidade querendo ver ele também. Olha já, vamos levantar as bandeiras então, coloca a musiquinha lá e levanta as bandeiras para cima. Coloca a musiquinha, do Lisandro. Coloca a musiquinha, do Lisandro. As mãos para cima, as mãos para cima. Eu quero a cara melhor. Eu vejo o futuro chegando. Eu faço risco. Eu vou do Lisandro. Vem comigo. Vem comigo Aralgalha. Vem comigo Aralgalha. No futuro em nossas mãos. Vem comigo Aralgalha. Comendo o mundo em nossas mãos. Vem comigo, Araucária Dias melhores virão Agora com vocês O que vocês querem? Quem é o Lisandro? Quem é o Lisandro? O que é o Lisandro? Lisandro! Boa noite, boa noite a todos É muita emoção você ver tanta gente Gostaria de poder abraçar cada um de vocês Quero agradecer cada candidato a vereador que convidou aqui E trouxe até aqui Aqueles que estão lhe ajudando nas campanhas Quero agradecer a todos aqueles que convidaram vocês Aqueles aqui do Xangai Do Industrial Aquelas lideranças do Condor, do Plínio As lideranças do Califórnia As lideranças do Filadélfia A Fé do Arvoredo Todos que convidaram vocês E principalmente que vocês que vieram aqui E quero agradecer Aqueles que vieram de longe também Aqueles que vieram lá do outro lado da cidade Estão aqui A Fé do Arvoredo A Fé do Arvoredo A Fé do Arvoredo Do萕oga Dinibus 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 Isso érobiom Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto